O Gekko, puxa a tua Jeezy aí na base, cara, olha pro chão e dá tapinha no S aí, mano. Confia. Chega aí, chega aí. Isso. Dá uma reboladinha, se liga aqui, gente. Dá uma reboladinha do Gekko aqui, ó. Boa demais, cara. Não, não, ele correu pra direita aqui. Ah, não, me matou cego. Atrás do pilar aí. Dois caqueiras, mais de uma caqueira. Dois caqueiras. É o outro caqueira. Tava na direita na caqueira. Eu perfeito com o esquerdo. Operator com o esquerdo, cara, o bagulho é arma de verdade. Nice fish. Ó, puxar ela. Não precisa de uma arma! Puxei. É a Jete. Puxa a Jete. Ah tá dentro, mano. Ah… Spike, pra cá. É, me quê? Ah, já! Uh ah… Cete. Acho. Spike, senji. Ah, ultimê. Ah, ultimê táchoo. Perfeito! Pega a direita! Pega a direita! Tô lendo batata! O objetivo é que o Spike vai se descer! Vá nos salvar! A direita! Essa é a A! Aqui! A direita! A direita! A direita! O que é isso? Se eu não mirar ela não vai Você tem que botar dentro dessa poxa e vai lá Não gostei, só cima Que é da puta O que é isso? Spike C Nada Vamos Falei 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 Que guerreiro Mãe Falei R$$$ Aqui Aqui! Os inimigos são mais um. CT. Isso é muito bom, cara! Isso é muito bom, velho! Ah, não! Não, não! Ah, que incrível! O que é ele? O que é ele? Os inimigos são mais um. Aqui! O que é o Spike? O que é ele? O Stark está com você! Mas... Está falado. O que é o que é ele? O que ganha ainda? Tem medo. O que é o afinal? Onde está o cara? Onde está o cara na frente, filho da puta? Aqui! Onde está o cara? Aqui! Onde está o cara? Se você for melhorar... Tudo o que a gente não fez no round anterior, a gente fez agora! O cara está fazendo o cara! Não precisa de uma mão! Tocou! O cara está fazendo o cara! O cara está fazendo o cara! O cara está fazendo o cara! Viu, viu, viu! A decisão foi fechada!